Música Corpus Christi Matão, 74 anos, em tempo real, na palma da sua mão, é aqui no Fala Matão, já estamos de volta Ei, que saudade que eu estava de você Corpus Christi, estamos de volta aqui no camelódromo Gente do céu, véspera de Corpus Christi e já está totalmente lotado aqui o espaço que foi destinado para as barracas de camelô Muita gente, provavelmente, matando a saudade, pós pandemia, pelo menos o período pior da pandemia, né? Dois anos sem Corpus Christi de forma presencial e muita gente saindo às ruas, né? Olha, esse ano, o formato aqui do camelô é apenas de um dos lados da rua Apenas do início do camelô, quando você sai ali da rua Itápolis, do parque ecológico, tem barracas dos dois lados Ponto negativo aí para essa situação, porque ali já está bem aglomerado, bastante aglomeração de pessoas Mas depois fica só de um lado e está bem tranquilo, o pessoal está passeando Muita família, é possível observar isso aqui, muitas famílias fazendo suas compras, encontrando amigos Reencontrando pessoas que vêm sempre no Corpus Christi de Matão Pessoas que estão estudando, morando em outras cidades e vêm matar a saudade aqui na terra da saudade, né? Bom, você está vendo algumas imagens aí já do início do camelô Já tem uma grande movimentação nessa véspera de Corpus Christi, né? E algumas outras imagens de pontos diferentes aí das barracas que estão instaladas aqui perto da escola Adelino Bordion Inclusive tem um pessoal aqui da barraca, barraca do Marcão ali, ó O pessoal já está com os espetinhos ali, está a galera conhecida ali, ó, está o Rocha, está o Marcão Tem um monte de gente aí, fala aí Rocha, dá um tchauzinho para a galera lá, ó O pessoal está aproveitando já nessa véspera de Corpus Christi O pessoal saiu de casa, hein, gente? E está friozinho, mas não está aquele frio que normalmente tem no Corpus Christi, né? Nesse momento acontece também shows no palco Viva Cultura Já mostramos o início, falamos sobre a programação e agora vamos dar um pulinho lá no palco Vamos ver como está o palco Viva Cultura nesse momento Já passamos por lá e já também está assim, ó, está lotado Os shows vão até as duas horas da manhã Vamos dar um pulinho lá no palco Tchau, 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 tchau Maravilha, sucesso absoluto já na véspera de Corpus Christi, essa edição em 2022. A qualquer momento vamos voltar mostrando mais algum ponto turístico do Corpus Christi de Matão. Tem a Expo Flor para mostrar ainda. Nós vamos também fazer a cobertura total no momento que estará sendo realizada a confecção dos tapetes na área central de Matão. Enfim, muitas matérias ainda para poder mostrar para você que está acompanhando em tempo real o Corpus Christi de Matão aqui no Fala Matão. Corpus Christi, Matão 74 anos, em tempo real, na palma da mão, é aqui no Fala Matão, um passo à frente da notícia.